Olá, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Marci Pereira, este é o canal Aposentado de Fato. E se você, por acaso, ainda não é inscrito nesse canal, aproveita a oportunidade, já se inscreve aí, porque aqui a gente sempre está trazendo conteúdo atualizado, relevante e fundamentado para você, para te ajudar a munir de informações para tomar a melhor decisão quanto à aposentadoria. Fique ligado para você tomar a melhor decisão, principalmente hoje, depois da reforma da Previdência. Existem aí várias opções. Então, aquele cidadão, trabalhador, segurado, que está bem informado, toma a melhor decisão. Então, vamos conversar sobre isso, sobre o tema. Por que a aposentadoria especial demora tanto tempo? Eu tenho recebido aqui no canal vários e vários comentários de pessoas dizendo, olha, estou com processo na justiça faz um ano, dois anos, cinco, até mais de cinco. Teve um comentário aqui, alguém comentou aqui no meu canal, até mais de cinco anos, está com pedido de aposentadoria e ainda não saiu. Será que sai? Por que demora tanto tempo? Eu me aposentei na aposentadoria especial, meu processo demorou em torno de três anos e a gente tem um pouquinho de experiência nessa questão também. Então, quero te ajudar. Basicamente, nós temos aí algumas coisas que são próprias da burocracia do INSS, da justiça, enfim, que acabam atrapalhando. Mas também nós temos aí algumas questões que nós mesmos podemos fazer para agilizar o nosso processo de aposentadoria. No INSS, por exemplo, o pedido de aposentadoria, ele demora, ele deveria demorar na fase administrativa até 90 dias. Isso é, vamos dizer assim, o que diz o INSS. Porém, devido aí aos problemas que nós tivemos da doença que afetou o país nos últimos anos, esse processo leva até seis meses. Mas ainda não é suficiente. Pode ser que demore mais de seis meses. Após longos anos de trabalho, muitos cidadãos conquistam o direito de receber seu merecido descanso. Mas, nesse momento em geral, pode surgir a dúvida. E agora? Eu vou entrar no INSS, o INSS, quanto tempo vai demorar para poder conceder o meu benefício de aposentadoria? Então, é assim, até 90 dias, mas pode levar seis meses e pode até demorar mais que seis meses. O grande problema é quando ele nega o seu pedido e você tem que recorrer para a justiça. No meu caso, negou o pedido e eu tive que recorrer para a justiça. A aposentadoria especial, de todas as modalidades de aposentadoria, é a que mais demora, porque dificilmente o INSS reconhece um pedido de aposentadoria especial na via administrativa. Ele, mais de 90% das vezes, ele nega o recurso. Nós temos uma esperança agora que com a instrução normativa 128, recém-publicada aí no mês de março, algumas coisas mudaram. Nós temos alguns vídeos gravados aqui no canal, onde a gente fala a questão do PPP, a questão da não exigência da permanência até 95. Enfim, está bem mais claro, facilitou um pouco a questão do reconhecimento. Então, é possível que esse processo seja um pouco mais célebre, um pouco mais ágil do que vinha acontecendo antes. Tem a questão também dos processos, serem eles todos digitalizados, mas não existe mais processo físico. Isso aí também é uma grande questão que ajuda muito na celeridade dos processos. Mas o que eu quero conversar com você é sobre a sua decisão. O que o próprio segurado, o próprio trabalhador, ele tem uma parcela, não de culpa, mas que acaba afetando, talvez, na não rapidez do seu processo de aposentadoria. Por que eu digo isso? Nós trabalhamos durante 20, 30, 35 anos, às vezes até mais, e não pensamos na aposentadoria. Então, falta planejamento. A gente deixa para se preocupar com a aposentadoria na hora de pedir a aposentadoria. O correto seria você começar a se preparar antes, no mínimo, uns 5 anos antes. Já junta a documentação, já busca a informação. Você que está me assistindo agora, você tem que estar sempre antenado, atualizado, vendo o conteúdo sobre aposentadoria, para você saber o que você precisa fazer para planejar melhor a sua aposentadoria. como, por exemplo, a questão da documentação. Então, planejamento é fundamental. Informação e planejamento. Sempre, informação e planejamento. Você busca informação, olha, eu preciso de um PPP. Esse PPP, ele tem que ter agora, depois da nova lei publicada da instrução normativa, ele precisa ter o nome e o CPF de quem preencheu. Então, já vou lá na minha empresa, já vou ver com eles como é que está esse PPP. Eu preciso desse PPP. Se está faltando ali 5 anos, 3 anos, 2 anos, para você se aposentar, já comece a preparar a sua documentação. Busque um advogado na sua confiança e já converse com ele antes, para ele definir os cenários para você. Não espere, acho que vai completar meu tempo, agora eu vou correr atrás. É uma coisa muito importante para você. Então, não deixe para a última hora. Prepare antes, porque depois você vai ter um longo período aposentado e busque uma boa aposentadoria, que te dê um retorno que você merece pelos anos de trabalho que você teve e consiga viver com um pouco mais de tranquilidade. Uma outra dica que eu dou, que eu fiz o meu processo e que foi interessante para mim, é acompanhar o teu processo. Eu tenho vídeo aqui onde eu mostro o meu processo de aposentadoria. Você não viu ainda? Tem um vídeo aqui nesse canal que eu mostro o meu processo de aposentadoria. Então, a partir do momento que você sabe entrar lá no tribunal, se está na justiça, por exemplo, acompanhe a tramitação do teu processo, porque analisa comigo. Você contrata o advogado para correr atrás do seu benefício. Esse advogado, ele tem, sei lá, 50, 100, tem talvez até mais clientes, processos de aposentadoria e outras coisas mais. Então, ele tem que trabalhar, ele tem que ver o processo, ele tem que ir em audiência no tribunal, ele tem que ir não sei aonde e tal, e ele tem as coisas dele, e ele pode ficar doente, enfim, uma coisa. E aí, a justiça dá um prazo lá para você apresentar um determinado documento. você acha que não corre o risco de passar batido? Ou seja, o seu advogado não vê? Corre sim. Se você estiver acompanhando o processo, não vai acontecer, porque a hora que der uma movimentada lá que você vê alguma coisa, por mais que você não saiba interpretar o que aquilo significa, mas você corre lá, você liga para ele, você manda uma mensagem no WhatsApp, pô, doutor, mexeu ali no processo, aconteceu isso, o que é isso, o que quer dizer isso? E aí, você ajuda o seu advogado a ajudar você. Isso é fato. Eu fiz isso, e, para mim, foi bom. Meu advogado, ele sempre foi atento, me atendeu muito bem, ele sempre estava atento no meu processo, mas, muitas vezes, eu cheguei, discuti com ele, discuti no bom sentido, né? Pô, doutor, tem lá uma situação assim, assim, e aí, o que isso quer dizer? Como é que está? Então, você tem que estar por dentro. Não deixe só para ele ver, ajude o seu advogado a ajudar você, por mais que o seu processo esteja lá na justiça. Essa é uma dica importante que eu dou também. Mas, basicamente, a aposentadoria especial, ela vai demorar em torno, se for para a justiça, que normalmente vai, de três a cinco anos, mais do que isso, tem alguma coisa errada. Por quê? O que ocorre? O que faz atrasar os processos são os recursos. Ou seja, o tribunal dá uma decisão, o INSS recorre, ele tem um prazo de 15 dias, depois mais 30 dias. Aí, o INSS nega alguma coisa, você recorre, aí tem mais um prazo. Ou seja, as partes vão recorrendo e o prazo vai aumentando. Agora, se já na primeira decisão, na primeira sentença do juiz, não houver nenhum recurso de nenhuma das partes, o processo já sai. Então, cada caso é um caso, vai depender de cada situação, porque, às vezes, ele dá uma sentença, você olha, não, está bom para mim, eu não vou recorrer. Ou dá uma sentença que o INSS tem que pagar alguma coisa lá, que tem que conceder o teu benefício, e aí o INSS, não, não vou recorrer, já sai o teu processo. Mas, use essas dicas que eu te dei. Se informe, planeje, busque documento antecipadamente, veja o que precisa, converse com o advogado para descobrir qual é o melhor cenário, qual é a melhor aposentadoria e, partindo desse princípio, comece a ver a documentação que você vai precisar apresentar para que não precise nem entrar na justiça, você consiga a aposentadoria já na via administrativa porque aí sim o processo vai ser muito mais rápido. O INSS vai analisar toda a documentação, vai estar tudo certinho, ele vai te dar o benefício. Agora, se ele vai analisar a documentação, falta documento, falta documento, ele tem que pedir documento, ele tem que correr atrás, então, não deixe para a última hora. Ok? Acredito que eu pude ajudar aí e estou aí também à disposição, deixe comentários, às vezes não consigo responder na hora, mas a gente vai respondendo conforme o tempo aí a gente vai respondendo as questões, os comentários de vocês e ajudando vocês também. Forte abraço, muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.